Ei guerreiro Sayajin, você gosta pra caramba dessa série, não é verdade? Então vamos fazer um combinado, pra ela não acabar, deixa o seu like aí embaixo Esse vídeo aqui precisa bater os mil gosteis pra série continuar e sair vídeos dela todos os dias E também, se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho pra receber os futuros vídeos E por último, comenta aí embaixo, hashtag forte Agora sim, aproveita o vídeo E aí pessoal, tudo bom? São Goku aqui Salve rapaziada, beleza? Vegeta aqui E sejam bem-vindos a mais um episódio daquela nossa série de Dragon Block C Rivals Que é uma competição entre o Goku e entre o Vegeta Ou seja, os rivais do anime Dragon Ball Eu, Arthur, estou representando o Goku, ou melhor, Kakaroto E o The Off está representando o Vegeta, não é mesmo, Vegetazão? Exatamente, Arthur E deixa eu te perguntar uma coisa Em que missão que você parou? Obviamente na mesma que a sua, né? O Broly Lendário Ah, o Broly Lendário? É, eu também estou nessa Porque no último vídeo, eu e o The Off estávamos em uma parceria Porque a saga de Namek é uma saga muito, mas muito difícil Aí, pra quem já está ligado aqui no canal e acompanha os vídeos Eu e ele, a gente estava unido, estava fazendo a saga Porém, essa união acabou, The Off Eu declaro o fim dessa união Já acabou o grupo E agora é cada um por si Ou seja, você vai passar sufoco Porque eu não vou estar lá pra te ajudar Fica quieto E quem te ajudou foi eu Porque você sabe que eu estou forte Tá bom Enfim, eu peguei umas carnes aqui antes de começar o vídeo Eu fiz nesse baú também Porque eu tinha ido pra Namek, busquei umas carnes e voltei E como eu estou vendo essas fornalhas aí Eu acho que você fez o mesmo, né? Uhum Ai, tá legal Sempre me copiando, né? Porque eu estou sempre um passo à frente Copiando? Me respeita, Arthur? Ah, vai, vai, vai dormir, vai Mas enfim Tá, deixa eu ver aqui nesse baú aqui Não, tem nada de mais não Ah, tá fraco, hein, Arthur? Não, cara Minha força está no meu corpo, não no meu baú Mas enfim, eu te desejo um ótimo azar E cada guerreiro pro seu canto! Tranquilo, então Já vim aqui pro meu canto Bem longe do The Off E já estou pronto pra me transformar No meu Super Saiyajin Fortão E descer o cacete Descer o couro Nesse Broly lendário Que nós vamos enfrentar agora Que no caso, esse Broly aqui Não é nem o canônico, né? É o Broly das antigas ainda Mas enfim, ó Vamos descer o couro nele aqui E eu espero que ele me dê TP Sinceramente, espero que ele me dê muito TP Porque o meu objetivo nesse vídeo É conseguir o Super Saiyajin Fortão Mas é aquele mais fortão que todos, tá ligado? É o Super Saiyajin Grade 3, se eu não me engano É algo assim Deixa eu até conferir, ó Eu estou no Super Saiyajin Grade 2? Sim Vai ser o Super Saiyajin Grade 3 Que ele vai me deixar bem musculosão E o nível de tapa vai aumentar bastante Esse Broly aqui já está indo, ó Tome, tome e tchau Do Protect ganhei 43 mil de TP Ah, 44 mil O Super Saiyajin, hum, ele é 100 mil É, 100 mil E o Potential Unlock é 60 mil Ou seja, eu ainda não tenho poder suficiente Para comprar o Super Saiyajin Fortão Tomei na bosta Ai, Android 19 e 20 Pelo que eu sei, eles são fortes Vou ter que gastar esse TP aqui Eu não ia gastar, mas vou ter que gastar Colocar aqui no com E, ai, eu vi muito de vocês me criticando e me xingando muito Porque eu estou gastando meu TP no com E não estou colocando TP no STR Mas, gente Eu jogo Dragon Block há muito tempo Não se preocupem que eu sei o que faço É sério Eu sei o que eu estou fazendo aqui no jogo Eu sei que gastar o TP no com É a melhor coisa que eu faço Então, vocês podem ficar bem tranquilos Quanto a isso, ok? Não adianta nada eu colocar no STR E eu der muito, muito soco Tá ligado? Tirar muito dano Sendo que os NPCs vão me dar um tapinha E eu vou morrer Não vai adiantar nada Mas esses androids estão fortes, hein? Um deles já está indo Que é esse aqui E esse aqui é o Android 19, se eu não me engano Não É o 19 Não, esse aqui é o 20 Esse é o Dr. Gerold O Android 20 É que faz tempão que eu assisti Dragon Ball Z Que eu nem estou muito lembrado Come Ok Eles vão mandar ataque de K Agora eu desvio Agora eu aproximo aqui Ah, eu tinha que estar batendo nesse Que está mais perto de morrer Está com 4 mil de vida Ai meu Deus Agora os dois atacaram junto Vamos com calma Pronto, um já foi O Deof também deve estar conseguindo fazer essa missão Tranquilamente Até porque ele dá mais dano que eu Come Nossa, minha carne já está indo embora Já está acabando minha carne Come Isso Desviei desse ataque dele E agora você vem que eu vou Te meter o couro Nossa, 400 de vida Que isso Como que minha vida desceu tanto agora Ei, desce aqui e vai Eu gosto mais do chão Olha lá Está indo embora É só focar Que aí ele vai rapidinho Preciso comer 800 2 mil Ok E pronto Foi embora mais um Tenho dois packs de carne E quanto de TP que ele me deu Tu protect Ah, me deu 79 mil 79 mil Eu posso fazer o seguinte Eu posso aumentar aqui um level de potential unlock Para 70% E posso pegar os 19 mil que sobrou E colocar no com também Coloca aqui um pouco no com E um pouco no dex É, já estou mais forte 70% de poder Minha vida ali, ó Deixa eu ver como que está ela Está em 5600 E o meu dano está em 1400 E agora é o Android 1718 Eu não sei como que o The Off está ali É, não sei não Tá, vamos lá, ó Android 1718 Mas não deu uma lagadona Mas tranquilo Ah, esses aqui é fácil Porque eles não jogam ataque de Ki não Eu acho É só no tapa, ó Tá vendo? Aí fica bem mais tranquilo Mas se jogasse ataque de Ki Aí já era outros 500 Já era outra história Vem, Androidzinha gatinha Pode vir Só bonitona Você é bonitona Mas você não é forte não Ah, queridona Quero ver Quero ver, queridona Come Seu irmão fugiu ali Seu irmão está com medo de mim Está com medo do Goku Então eu te enfrento, ó Já que seu irmão está com medo Eu te enfrento Come agora Isso E só vai para o soco de novo Pronto Rodopiou também Agora você, Android 17 Vem aqui Vem Isso Ai não Pera Esse joga ataque de Ki Esse voa e joga ataque de Ki Ai que bosta Achei que ia ser igual Android 18 Mas não é não Hum Que saco Por que que os dois não foi daquele jeito? É como eu disse, né? A Android era mais fraca Pro Artuzão aqui Pro Goku A Android não ia conseguir Mas ok, ó Desvia Isso Acerta Desvia Acho que eu vou conseguir enfrentar ele também Ai, me deixou com mil de vida Comi, ainda bem Só tenho mais um pack de carne Eu espero que esse um pack Seja mais do que o suficiente Pra derrotar ele Eu ia morrer aqui agora Vem pro chão, vem Cadê você? Opa Opa Não, 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 não Ai, travou Eu não entendi Por que que o Momine Tá lagando esses dias Meu PC que tá ficando ruim Porque sério Meu PC é muito bom Pra ficar dando essas travadinhas assim Eu não tô conseguindo compreender O que que tá acontecendo Ou é um mod que tá bugado E tá lagando Nem sei Mas Toma aqui E Nossa senhora Tô com seis carnes Já era Muita pouca carne Do Protect 115 mil de TP Ao menos o objetivo Que eu tinha pra esse vídeo Eu consegui realizar Molequizão Eu consegui O Super Sayajin Mega Ultra Supremo Hyper Power Musculoso Olha só o meu tamanho 1700 de dano É Não é tão bom Mas também não é tão ruim assim E a próxima missão Android 16 Android 16 Eu não sei se eu consigo enfrentar Ou não Só com essa quantidade de carne Que eu tô Eu acho que eu vou ter que ir buscar mais carne Viu Ok Eu tinha dado um corte Vim aqui pra Namek Peguei bastante carne Até olha Três packs de carne cru E cinco aqui Eu fiquei com preguiça de pegar mais E agora eu vou voltar Pro nosso planetinha terra Vou colocar essas carninhas aqui Pra assar E aí eu enfrento O próximo Android Que no caso É o 16 Correto? Sim Eu acho que é o 16 Ó Sobrou algumas madeiras Então eu vou colocar isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Vou pegar mais aqui também Porque eu sei que eu vou precisar Quebra Ok Quebra aqui Aqui meninão E só mais um Acho que já até tá bom Não Pegar mais um Vai Prontinho Agora eu converto E vai dar 20 Olha 20 Eu vou ter que É se bem que não É melhor pegar bem mais mesmo Pegar um número alto Que aí depois eu não tenho que voltar Quebra Ok Aqui Acho que um pack seria certinho Aqui Ó Já tô com 36 Se bobear 36 Até dá Ó Coloca Aqui já acabou mesmo Peguei essas 8 carnes Aqui Se eu coloco Isso aqui É o suficiente Ó Aqui Eu preciso colocar 8 9 10 E aqui Eu coloco isso aqui tudo Pronto Ó Aí sim Moleque O resto O resto vai ficar assando E agora eu vou enfrentar Esse androidezinho Que no caso é aquele do tupete O super saiyajin fortão aqui O super saiyajin musculoso Vai enfrentar esse androide Que é o androide 16 Do tupetinha laranja E é Ele tem vida Ele tem bastante vida Ele é bem forte Mas eu também tô mais forte Né Mas olha A quantidade de vida que ele tem é grande Come Talvez eu tenha que buscar mais carne Isso aqui não vai ser o suficiente não Olha Ele tá acabando comigo Calma Come Cadê? 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 Toma, toma, toma 900 Não, não, não Zero, não Zero, não Nossa, ainda bem que eu comi Como que um androide desse tá acabando comigo? Eu não tô entendendo Os outros era pra ser mais difícil ainda que ele O ruim é que eu tô chegando na saga do céu agora Ai, não Ai, o vídeo não podia ficar sem uma morte, né Todo vídeo eu tenho que ter uma mortezinha É incrível E nossa, eu tinha que ter gastado esse TP aqui Eu esqueci Ai, mas é impressionante como que eu morro assim, hein Perdi as minhas carnes praticamente Ou não, né Se bem que elas voltam comigo Mas vou ter que tirar a vida daquele NPC toda de novo Ai, ai, ai Eu acho que eu vou até finalizando o vídeo por aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado Caso tenha gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Que é muito, mas muito importante Outra coisa Meu Twitter e meu Instagram Tá aí na descrição Então se vocês quiserem passar lá Isso é muito importante Porque tipo assim Se vocês mandarem mensagem lá Mandarem um desenho Mandarem alguma coisa Eu sempre tô vendo E o último aviso Essa série aqui também acontece no canal do The Office A visão dele Tá lá no canal dele E tá aí na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E fui Foooi Foooi Foooi